Esse é o FP do Trembala, é tiroteio, é bombardeio de sucesso Roupinha que eu já falei, original é só um, o restante é Xelax Da tipo cidade de Deus, da tipo cidade de Deus, a espiranga sabe qual é Vena, desce, vena, desce, vena, desce, vena, desce, vena, desce, vena, desce, vena, da Glock O FP do Trembala lançou e você sabe como, quando o nó passar no baile, portar na Glock Na cinta, se entorpecendo, te lança, chama na atenção da mina Os cara que tá na favela faz sesso, ó, os cara que tá na favela faz sesso, ó, de fuzil na mão, de fuzil na mão, dança mais que o Michael Jackson, dança mais que o Michael Jackson FB passou de bloc com baseado na orelha, de fuzil atravessado em cima da XJ6, deu voltou tirão pro alto e gritou pra geróis que tá, bota aqui no Youtube que o traçado vai rolar Caralho, caralho, não acredito, mané, é ele, mané, caralho, é Pedro Treibala, mané, caralho, aquele moleque ali é foda, ele que lançou hit no louco Tamo junto, caralho, cabelinho dele, aula demais, total, hein, que black, viado Da tipo Cidade de Deus, da tipo Cidade de Deus, já as piranha sabe qual é Vena, 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 vena da gloc, vena, 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 vena da gloc Os cara que tá na favela faz cesso De fuzil na mão, de fuzil na mão Dança mais que o Michael Jackson Dança mais que o Michael Jackson FB passou de Glock com baseado na orelha De fuzil atravessado em cima da XJ6 Deu voltou tirão pro alto e gritou pra geróscitar Prove aqui no Youtube que o traçado vai rolar